Assim é o medo, indagelado Sentar, virar, virar, virar Tocada, virar Tocada, virar, virar, virar Eu era louca, incontrolada Assim o medo, exagerada Enxercava um milhão de teoria Tocada, virar, tocada E você sabe, ela era minha amiga Confiava, dormia, tranquila Era de cárcel, pra ela te obrigava Quando a gente se brigava Eu sou da minha vida Eu não fui daquilo Eu não fui daquilo Eu sou da minha vida 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 Amém.